O prazo para imunização e comunicação da campanha contra a brucelose em Mato Grosso foi prorrogado pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado até o fim de janeiro. No município de Confresa, cerca de 90% dos produtores já aplicaram o imunizante e comunicaram junto ao órgão. A gente já deve estar bem acima de 90% já de comunicação. Ficou poucos animais a serem imunizados ainda em janeiro para fechar a etapa de 2023. Para ficarem dias com o Instituto, o produtor deve vacinar e comunicar. O médico veterinário do IDEA ainda alerta que com a prorrogação, as fêmeas que completam oito meses em janeiro também devem ser imunizadas. Se ele tiver uma fêmea que vai fazer oito meses agora em janeiro, ela tem que ser vacinada agora. As bezeiras que já estavam no cadastro dele para serem vacinadas até dezembro, ele tem que vacinar agora. E o produtor que não vacinar, ele vai ser, já fica com a sua propriedade interditada, receberá uma visita dos dois médicos veterinários para avaliar se os animais passaram ou não de idade vacinal. No caso de passagem de vacinal, o produtor é multado pecuniarmente por animal não vacinado. O adiamento da etapa de vacinação ocorreu porque no estado, por alguns períodos, dentro da campanha, houve a falta do imunizante. Dentro da alta procura, nos momentos de maior procura, acabou que faltou imunizante em alguns locais. Para impedir, então, que o produtor fosse penalizado devido a uma falta de imunizante, o próprio INDEA solicitou via Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura entendeu que era pertinente essa demanda do estado e prorrogou a etapa que encerrava em dezembro e prorrogou até o final de janeiro. O prazo para vacinação chega ao fim em 31 de janeiro. O dia de janeiro agora é o último dia que ele tem para vacinar todas as fêmeas de 3 a 8 meses que ele declarou na etapa de comunicação de saldo e até o dia 2 de fevereiro ele tem para fazer a comunicação. Então, relembra para a gente o endereço do INDEA aqui em Confrés e o contato, caso alguém tiver alguma dúvida. O endereço aqui é a rua JK, centro, número 141 e o telefone do INDEA é o 3564 1138. E esse telefone, se não me engano, acho que até o WhatsApp, que o pessoal se tiver alguma dúvida pode enviar alguma pergunta, caso que tenha ali, a gente não recebe via WhatsApp comunicações, o produtor pode enviar via e-mail, mas qualquer dúvida pode ser ligando ou mandando mensagem para a gente.